Olá pessoal, na nossa aula passada nós implementamos a nossa consulta, fazendo com que os dados aparecessem aqui, tanto na hora do evento load do formulário ou na hora que nós fizéssemos uma pesquisa no campo do nome do produto. Porém, o que nós estamos exibindo no DataGrid não está muito interessante, ele está mostrando o código da unidade medida, da categoria e da subcategoria. Então vamos melhorar isso primeiro pessoal. Então lá no Solution Explorer, primeiro de tudo, vamos lá no nosso DAW produto. Por que no DAW produto, pessoal? O nosso localizar, ele está pegando o que? Todas as informações do produto. Então nós vamos ter que fazer o que, pessoal? Vamos mudar esse select, vamos abrir o nosso SQL Server Manager e vamos utilizar o WinnerJoin para capturar o nome da categoria, o nome da unidade medida e o nome da subcategoria. Vou dar um pause aqui, esperar carregar o SQL Server. Então pronto pessoal, carregou, vamos continuar aqui. Então primeiro de tudo, vamos testar a nossa consulta, né? Eu vou criar uma nova consulta aqui. E vou fazer o que, pessoal? Vamos modificar essa consulta. Ao invés de pegarmos todos os campos, select p.pro.code.viewer. p.pronome. p.pro.descricão. p.pro.foto. p.pro. Valor pago. Vamos pôr um apelido para a nossa tabela aqui. Vamos ver se ele vai funcionar. Antes de ver, vamos continuar aqui. P.pro. valor venda p.pro. Valor venda p.pro. O médio código. é o nome da outra, cat.code. Então pessoal, olha lá. Não mudamos nada. nós pegamos todos os campos da tabela de produtos. Agora, nós vamos fazer o que? Vamos pegar da nossa tabela unidade de medida, vamos ver aqui, controle de estoque, tabelas, unidade de medida, colunas, o med nome. Então, aqui vamos chamar de o ponto, o med nome, unidade de medida, agora vamos pegar da tabela de categoria, então, c.cat nome e vírgula sc.scat nome, se eu não me engano. Então, peguei todos os campos que eu desejo, pessoal. Agora, eu vou fazer o meu inner join, então, from produtos, inner join, vamos ver se é isso. Como é o nome da tabela, vamos ver, unidade de medida, unidade de medida, abreviada com U, ON, P ponto. O med code seja igual a U, Ponto, o med code. Inner join, com a nossa tabela categoria, abreviada como C, ON, P ponto. Cat code seja igual a C, 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 abreviada por SC onde P. SCAT POD então vamos ver se é isso mesmo vamos aproveitar aqui que a tabela de subcategoria SCAT POD seja igual a SC ponto SCAT POD então olha lá no nosso produto ele está dando um erro aqui P.SCAT POD vamos ver se está errado cadê produto colunas SCAT POD P.SCAT vamos fazer um teste F5 faltou o ON olha lá ON F5 vamos ver se funcionou nome da categoria nome da subcategoria nome da unidade medida então funcionou pessoal então vou fazer o que vou copiar esse select que nós escrevemos aqui tá vou até aumentá-lo aqui pra vocês poderem copiar na casa de vocês dando um pause no vídeo então olha lá o SQL vou no meu localizar e vou colar aqui pronto olha lá já colamos vamos agora arrumar né por que arrumar vamos pôr um mais um outro mais um outro mais um outro mais cuidado com os espaços pessoal para vocês não colarem por exemplo c.cat underline code com winner join where agora não é mais pro underline nome é p.pro underline nome like mais vamos jogar esse indivíduo aqui em cima para ficar mais fácil de visualizar então pronto eu acho que vai funcionar pessoal vamos testar consulta produto olha lá o med nome cat nome e s.cat nome conseguimos colocar esses indivíduos na nossa consulta então agora vamos fazer o que qual foi a ordem que eu coloquei vamos olhar aqui que fica até mais fácil produto quantidade unidade medida categoria e subcategoria então aqui o nosso formulário de consulta vamos colocar mais 3 campos por enquanto o 10 vai ser o que unidade de medida o nome da unidade de medida o 11 vai ser o nome da categoria e o 12 vai ser o nome da subcategoria vamos testar consulta produto estão aí então pessoal está ficando quase bom a nossa consulta está quase boa nós precisamos modificar algumas coisas ainda deixa eu ver o tempo se nós temos tempo 11 minutos eu vou encerrar essa aula por aqui pessoal na nossa próxima aula nós vamos tentar melhorar essa consulta e finalizar o nosso formulário de consulta obrigado e até a nossa próxima aula a próxima aula